Como eu vou Como eu vou, tu vai Assim, assim, assim eu vou E do homem é o amor Por ser a noite sempre assim Árvores brandosas Sombras do palmar Debaixo dois amantes Promessas para amar Tudo inspira, abre a mente Faz a gente sonhar Lembra os tempos de criança E jamais voltará Como eu vou, tu vai Assim, assim, assim eu vou E do homem é o amor Por ser a noite sempre assim Como eu vou, tu vai Assim, assim, assim eu vou E do homem é o amor Por ser a noite sempre assim Vida que começa Dois um só será Uma vida nova No mundo a batalhar Dia claro, sol brilhante Homens a sonhar Risos de crianças A vez a cantar Dia claro, sol brilhante Homens a sonhar Risos de crianças A vez a cantar Como eu vou, tu vai Assim, assim, assim eu vou E do homem é o amor Por ser a noite sempre assim Como eu vou, tu vai Assim, assim, assim eu vou E do homem é o amor Por ser a noite sempre assim Como eu vou, tu vai Assim, assim, assim eu vou E do homem é o amor Por ser a noite sempre assim Como eu vou, tu vai Assim, assim, assim eu vou E do homem é o amor Por ser a noite sempre assim Como eu vou, tu vai Assim, assim, assim eu vou E do homem é o amor Por ser a noite sempre assim